O grande problema que eu acho que acontece muito na sociedade é que o jovem, ele meio que é generalizar aquela sua faixa etária como uma faixa decisiva, as pessoas talvez de mais idade acham que aquilo é decisivo no seu, e quando na verdade eu acho que a sociedade precisa viver com essa pluralidade. Vamos pensar assim, hoje com o fato da população brasileira estar vivendo mais, ela está criando um campo de trabalho muito grande para os jovens, ou seja, na área da saúde, na área do turismo, na área do lazer, então em várias coisas assim, porque até talvez há 10, 15 anos atrás a pessoa se aposentava ali com 65 e morria logo. Hoje não, a pessoa se aposenta com 60, 65, tem as mudanças aí da previdência, mas em torno de 65 anos, e as pessoas chegam aos 80, 85, o que ele faz esses 20 anos? Ele não fica parado esperando a morte chegar em casa, como se dizia, ele vai, as pessoas, até alguns que conseguem se aposentar um pouco antes, não, eu vou me aposentar porque eu quero viajar mais, eu quero conhecer outros lugares, eu quero ter experiências culinárias, eu quero fazer coisas diferentes que eu não consegui fazer quando eu estava aqui, ter um emprego fixo, enfim, etc., não tinha esse tempo. E isso, queira ou não, para a sociedade, eu acho que traz um outro ganho, porque ela cria empregos. Então, muitas vezes, esse jovem, quer dizer, que nem essas alunas universitárias, quer dizer, acho que foi uma infelicidade total, né? Porque, na verdade, às vezes a pessoa está, ah, eu estou fazendo um curso na área da saúde, sim, mas eu vou ter um, talvez o meu campo de trabalho vai ser atender pessoas com mais idade. Se essas pessoas morressem antes, talvez eu não teria tanto emprego, assim, né? Então, acho que essa é a, digamos assim, hoje o que está mudando é essa capacidade, eu vejo essa interação. Eu dou sempre o exemplo aqui, né? Hoje, na Unijui, no Complexo Fideni, nós temos jovem aprendiz que tem 16 e nós temos pessoas que têm 83 anos trabalhando na instituição, sabe? Então, são 60 e poucos anos, são mundos completamente diferentes, né? E talvez eu diga assim, hoje o ser velho não é mais a idade, é o jeito que eu me insiro no mundo. Porque eu tenho pessoas assim, que tem essas pessoas que têm aqui da instituição, que têm 80 anos, e elas lidam com a tecnologia, com a internet, com o computador, com vários programas, como se fosse um jovem de 20. Então, em alguns aspectos, a idade física, ela não é o dimensionador, digamos assim. A relação, ela tem que estar muito mais na capacidade que eu tenho de me inserir nesse mundo. Eu posso, às vezes, ter jovens de 20, que às vezes eu fico pensando, cara, mas esse cara pensa com a cabeça de 60, e o outro de 80 pensa com a cabeça de 20, porque ele está ligado, ele está antenado e está, digamos assim, contextualizado nesse mundo e está conseguindo se inserir. Para mim, essa é a grande questão, hoje, que nós temos na sociedade, é essa capacidade que cada um tem de como se inserir. Porque não é mais a idade. Às vezes, eu posso ser um cara de 50 e ter uma cabeça de velho, como se diz, porque eu estou obsoleto nesse mundo, né? Não acompanhei o mundo. Não acompanhei o mundo. Então, para mim, essa é a grande questão, hoje, que está em jogo nesse tema. Agora...